E aí beleza galera, galerinha vamos lá para mais um boss, esse é o Merids, ele é um faraó, ele faz parte de The Insight Tom's Quest, aquela quest que te dá o Helmets of the Insight, bom já estava ali esperando o responde, tinha matado alguns, resolvi filmar para mostrar, está aí chegando o bichão, parece uma múmia gigante, troquei o ringue só para garantir, porque o hit físico dele é bastante forte, mas com os equipamentos de hoje em dia não faz tanta diferença, 4, 5 hits, o bichão vai para o chão, o loot nada de especial, mas o sonho é pegar aquele Fenix Shield, um abraço! É isso aí galera, se você gostou, clique em curtir, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, até a próxima!